Ih rapaz, tem um hackzinho nervoso ali na frente, tá em posição de bot, me mandando ameaça, mordendo ali no ar E tá vindo pra cá ó, na cautela devagar Ah, então tu quer lutar pequenininha Vamos lutar então, eu não tô com fome cara, mas se tu vier pra cima, não tem muito o que fazer Olha, ele tá vindo mesmo, agachadão Beleza então, hacks contra alo Será que a gente vai vencer? É luta de filhote Aí mandar umas mordidas pra ele também, ó, mandou de volta Tá nervosa a coisa galera, tá nervosa a coisa Não tem mais ninguém aqui, não tem nenhum outro rex adulto, sei lá Acho que não Ó, mandei ameaça pra ele, ele mandou pra mim Cara, eu não tô com fome, eu tô de boa, tô de boa Vou te falar, nós vamos entrar na porrada, eu não vou regar pra tu não, hein Passando que eu tô de brincadeira contigo Ó, tá cercando Eu vou tentar pegar ele agora na corrida Vamos lá, só esperar se aproximar mais Vamos ver Ó, pertinho, foi Aí, peguei, acertei Ah, pegou, já era Ah, vai correr Ah, pediu socorro Vai pra lá bicho Aí ó, sai daqui Muito feio, muito nojento Caraca, ele mandou socorro, saiu correndo E agora tá vindo Ah, vem aqui então Toma Aí, acertei Pegou Ele errou Voltar aqui só porque é mais rápido que eu Fica se achando Ih, rapaz, tem outro bicho lá em cima É um halo Eu acho que é outro halo lá passando Outro filhote Ele não me viu Aí, botei pra correr o requezinho pelo menos Vamos lá Mandar amizade pra ele E aí, brother Vem aqui, tem um requezão aqui pra gente pegar Tô indo na direção do cara ali Ih, ele tá fugindo de mim Caraca, velho Que humilhação Primeiro o rex tenta me devorar E agora o outro halo tá indo embora Não tá nem aí pra nós Depois de tomar duas mordidas Ficar com sangramento Tá correndo faceiro lá Como se nada tivesse acontecido Eita, nossa A gente não tá com nada Nossa mordida aqui é fraquinha Tá, vou descansar agora um pouco E aí eu vou pensar o que eu vou fazer Se eu vou direto pro Golf Pound Que é pra cá Ou se eu atravesso pra lá Onde o requezinho tá indo Beleza Tô usando o faro aqui Pra ver se eu consigo localizar aquele outro halossauro Vamos ver se a gente consegue Consegue uma amizade com ele Sei lá E tem um Baryonyx ali Atrás de mim Ah não, Baryonyx Calma Amigo, cara Amigo aqui, ó Por favor Não, 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 não Cara, não Amigo, cara Eu sou pequenininho Ele teve piedade Caraca, ele teve piedade Muito obrigado Aí, ó Vou dançar aqui pra ele Aí, valeu Obrigado Ele teve piedade, galera Muito obrigado Baryonyx Eu só tava procurando O meu irmão perdido Que me ignorou Mas Eu tô tentando Mais uma vez Vamos ver se ele me aceita Caraca Eu achei que ele não ia ter piedade até Que ele veio reto Com ódio no coração Parecia Mas não Perfeito Obrigado, Bary Você me deixou bastante feliz E aliviado Principalmente Vamos indo por aqui Em direção um pouco oposta Ao Baryonyx Porque vai que ele decide, né Mudar de ideia Sei lá Enfim Vou correr pra cá Deixa eu ver Tem nada na praia Beleza Não tem mais filhote por aqui Pra gente disputar E vamos atrás desse Alossauro filhote Que a gente tinha visto antes Vamos lá Ele vai ter que me aceitar Nem que seja na marra Brinks Caraca, galera Eu tô usando o faro aqui Direto E até agora Eu não encontrei nada Nem pegada Nem nada Tá difícil, galera Tá muito difícil Mas eu tô indo aqui, ó Na fé Bem tranquilo Olhando pro lado E pro outro Aqui pra ver se eu consigo Pelo menos Visualmente Enxergar alguma coisa Passou um Uta Correndo ali Agora Ok Sorte que eu sou Pequenininho e verde Não me viu Outro Uta ali, ó Ó Passou dois Uta já Ih, ele parou Ai, ai, ai Tá, foi Ih, rapaz Ih, rapaz Tem mais um Uta Aqui na frente, véi Opa Vamos quietinho Vamos quietinho Aqui pro meio do mato Calma Caraca, véi É aqui Socorro Parece que os caras Tão em volta de mim Pô, qual é que é, véi Eu só quero encontrar Um filhote de halo Só isso Deixa em paz Ah Ó Tá gritando aqui pra baixo Tô vendo nada Ó Tá passando todo mundo lá, ó Ó lá eles passando lá No cantinho, ó Ó lá, ó Hi, hi, hi Foi embora Três Uta Raptores Pelo menos É o que deu pra ver Fora os que estão escondidos Tem mais aqui na frente Um, ó Eu vou por cima Vambora Vambora Que aqui tá ficando perigoso Será que aquele outro Alossauro foi devorado E aí por isso Que eu não encontro Pegada nenhuma Se bem que eu ia encontrar Pegada dos carnívoros Que pegaram ele, né Ou alguma ossada Pelo menos Não sei, galera Eu tô em esperança Que o Alinho Sobreviveu ainda Enfim Tô correndo aqui Fugindo Utilizando a floresta Ao nosso favor E é isso aí Vambora Vamos lá Na fé E torcer pra não ser encontrado Por algum carnívoro Porque eu acho que não vai ter outro Que teve piedade Que nem o Beryonix É verdade Eu acho que eu consegui despistar todos Perfeito Não tem mais nenhum grito De Uta Nem nada Parece que tá tranquilo Eu vou ir avançando aqui, né Sei lá Não vou dar nenhum grito Eu até tava com ideia De dar um grito Pra chamar atenção Tipo Do Alossauro Mas Aí eu lembrei Que eu tinha gritado Antes pra ele Na cara dele E ele me ignorou Então não vai fazer diferença Eu grito agora Pode ser que a gente Tenha sorte E encontre outros Alossauros Adulto Ou subadulto Sei lá Tipo subadulto Eu digo quase adulto Não que tenha uma categoria Sub do halo Mas enfim Vocês entenderam Eu vou seguindo aqui E tentar chegar No laguinho Que tem pra cá Só tô fazendo a volta Pra Vai que eles estão passando Aqui os Utas ainda Aqui por cima Pra eles não darem De cara com a gente E daí com certeza Eles podem querer caçar Que o Utinha é danado Gosta de caçar Qualquer coisa E trollador também Enfim Vou usar o faro Mais uma vez Vamos ver Vai farinho Revele aí Pegadas pra gente Nada É Tamo Isoladaço Aqui E Não tem nem água Não sei nem pra onde Eu tô indo direito Agora E tô perdido E rapaz Tô perdido Eu acho que eu tô Indo pro lado errado Caraca Eu acho que eu tô Indo pro lado errado mesmo É pra cá Nossa Eu dei uma volta Muito grande Olha só Quem eu achei Aqui O Baryonyx Eu acho que é aquele Mesmo Baryonyx De lá Vou mandar amizade Pra ele Ou ele tá dormindo Ou é outro Baryonyx Que tá dormindo Não Tá paradão ali Eu acho que é outro Baryonyx Então vamos ficar quieto Vamos sair correndo E eu tô precisando Urgentemente Tomar água Então vamos correr Pra cá Tem um lago gigante Ali na nossa frente E vamos tentar chegar lá E saborear Aquela aguinha Tomara que eu consiga Descer por aqui É bom na verdade A gente ter que ir por aqui Porque se aquele Baryonyx Lá em cima Não ser o mesmo Que deixou a gente vivo O cara vai querer Tirar um pedaço Nossa Então vamos pelo Mais difícil aqui De ele não seguir Aí ó Pronto Tamo de boa Vambora Vamos correr pra cá Hehe Eu já tô Um Rex ali Cara Do nada Do nada Eu tiro a anossauro Rex Ó Não, 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 não Pra que Velho Ah que azar Desde quando Tem um Rex Do nada Lugar mais Aleatório De todos Lugar mais Aleatório De todos Tem um Rex Deitado ali Haha Ah Só porque a gente Tava chegando Perto galera Dali de tomar água E sobreviver Não Hahaha Bom galera A gente vai ficando por aqui Então espero que você Tenha gostado Se divertido Infelizmente a vida Do nosso alossauro Não foi Tão Tão longa assim Foi curtinha até Enfim Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar seu likezão Ativar o sininho E também não esqueça de Principalmente Comentar aí os próximos Dinosauros Que vocês querem ver Valeu a todos Até mais E tchau Fui É galera Voltei aqui Como alossauro Novamente Na praia No mesmo lugar Onde eu fui Abandonado Na outra vida Hahaha E agora a gente vai Seguindo aqui Como filhotinho De boa né Fazer o que Fazer o que Se a gente foi Devorado ali Pelo Tiranossauro Rex Guloso Que caça Filhote Enfim Vamos seguir aqui No meio do mato Utilizando novamente A floresta A nosso favor E vamos indo né Sobreviver Galera Porque é assim Infelizmente A selva É desse jeito Mesmo Vamos subir aqui E vambora Valeu Só pra mostrar Que eu tô bem Agora Numa nova vida 05 Pequeno Enfim Valeu Tiranossauro Tiranossauro